Olá, hoje vamos falar de dois tipos de colares diferentes e a melhor maneira de os usar. Os acessórios sempre marcaram a vida de uma mulher. Os acessórios fazem toda a diferença nas peças de roupa. As roupas ficam muito mais preenchidas, muito mais atrientes, muito mais chamativas com este acessório. E o primeiro tipo de colar é a gargantilha. Vamos falar da gargantilha. Muitas pessoas acham que a gargantilha e o colar é a mesma coisa, mas não é. O que diferencia a gargantilha do colar é que são mais curtinhos e ficam mais encostados ao pescoço, como por exemplo este caso assim, ou até mais justinhos. E existem muitos e diferentes tipos de gargantilha. Das mais sofisticadas às mais rebeldes, como por exemplo a moda choca. A moda choca é aquela gargantilha mesmo encostadinha ao pescoço. Agora vamos ver alguns exemplos de gargantilhas e a diferença que faz na roupa. E agora vamos falar do colar do estilo boêmio ou vincas. São colares mais longos, que podem ser longos ou médios, mas que são muito bonitos e intemporais. Estes colares podem ser muito sofisticados. Podem ser feitos com pedras naturais, pérolas de elite, argolas, etc. Como também podem ser feitos com miçangas, com fio encerado ou camuça e com outros pingentes. Estes colares são muito marcantes e ficam muito bem com roupa do tipo boêmio chique, vintage, folk e também algumas festas de romântico. E agora vamos ver alguns tipos de exemplos destes colares. Música 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 E agora que já me fez com mais algumas ideias, aproveitem este Natal e ofereçam-o a vós mesmas, um bonito colar. Fiquem bem, muitos beijinhos. Até à próxima.